Fala galera, bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje eu tenho o prazer e o orgulho de estar aqui com o Cadu Cassaú. Grande camarada, obrigado pela presença, cara. Esse vídeozinho aqui, importante que tu é um cara que eu admiro pra caramba. Já tô bastante tempo acompanhando o canal e tive o grande prazer aqui em Portugal de conectar pelas sincronicidades da vida. Foram acontecendo, a gente fez um job legal aí, agora tá essa trip. Então assim, muita coisa legal que eu resolvi convidá-lo aqui pra dar uma aulinha pra gente sobre esse conceito tão misterioso e tão poderoso que é a sincronicidade. E como que a gente pode criar um pouco mais de observação e oportunidade pra brincar com essa coisa aí, né? Brincar é uma boa palavra. Da sincronicidade. Então antes da gente falar um pouquinho disso, conta rapidamente sua história também e vai falando como que a sincronicidade da vida te levaram até aqui. Então cara, pra mim tudo isso começou quando eu fui fazer minha viagem lá pra Austrália, que eu comecei o meu projeto Se Joga Cara. E aí lá eu comecei a me abrir um pouco mais pra esses conhecimentos novos, autoconhecimento, espiritualidade e tal, coisas que eu não dava muita atenção na época. Não tinha assim, entrava por aqui, saia por aqui. Quando alguém falava aí, era um papo muito de hippie, papo de rally boa. Mas eu comecei a me abrir pra esse assunto. E o que aconteceu foi que conforme eu fui começando a me abrir pra esse assunto, eu comecei a perceber as coisas acontecendo de fato num compasso diferenciado, sabe? Parece que as coincidências estão a seu favor. E é lindo de perceber isso, sabe? E a real, cara, que isso acontece o tempo todo. Isso acontece o tempo todo. Toda semana, cara, a gente tem uma oportunidade de perceber assim como é que as peças estão se encaixando. Só que a gente não presta atenção. A gente tá distraído, a gente tá, enfim, num outro contexto, né? De vida, de rotina, de uma porrada de coisa que não deixa a gente perceber essa sutileza da vida. Perfeito. Essa realidade sutil, né? Essa realidade sutil. Que você vai desenvolvendo essa percepção, né? Exato. E conforme eu fui começando a aprofundar meu conhecimento e tudo mais, e viajei pra uma porrada de lugar, né? Eu falo muito que a viagem é uma das ferramentas, existem várias. É uma das ferramentas pra você desenvolver a presença, porque a presença é o que faz você perceber a realidade sutil. Quanto mais no eixo, quanto mais presente você tá, você tá no fluxo. Enfim, tá. O fluxo é, enfim, né? Matéria aqui, enfim, tá. Um monte de coisa acontecendo aqui que a gente não tá percebendo, tá além dos nossos sentidos. Mas quanto mais no eixo você tá, mais fácil fica pra você sentir, perceber essas coisas. Então, quando você viaja, você tá se deparando com, pô, pessoas novas, comida nova, idioma novo, um monte de coisa que te obriga a estar ali naquele local. Sabe? Você não tá pensando no e-mail que você tem que mandar pro seu chefe, ou na sua família que ficou patata. Você não tá pensando em mais nada, a não ser aquele momento ali que você tá ali. Então, é uma das ferramentas de praticar isso, que aconteceu comigo também, conforme os lugares que eu fui viajando. Morei na Índia, no Nepal, na Tailândia, enfim. E aí eu aprofundei meu conhecimento em estudar sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, e fui percebendo como que esse conhecimento, de fato, era real. E eu consegui ver se manifestando na minha vida. Consegui ver se manifestando no meu processo. Dia a dia, total, né? Como você perguntou como é que eu vim parar aqui. Cara, como é que eu vim parar em Portugal, eu... Essa história é incrível, né? Conta aí pra galera. Porque se você para no lugar e ouve uma história dessa, você fala, caô, certo. Mas aí, conta aí pra gente, eu sou prova de que é verdade mesmo, e até os desdobramentos. Eu sou prova de que é verdade mesmo, né? Eu tava na Europa, quando eu cheguei na Europa agora, e eu fiz um vídeo falando que eu queria vir pra Portugal. Eu fiz um vídeo falando que eu tava na Europa sem saber pra onde eu queria ir, mas com a namorada conversando que a gente queria vir pra Portugal, sabe? Tava nessa... porque ela queria continuar aprendendo português, enfim. E é aí que recebo um e-mail de uma senhora aqui de Portugal me convidando, que acompanhava o meu trabalho, me convidando pra ficar aqui. Porque ela tinha apartamentos aqui que eu podia ficar e tudo mais. Porque ela gostava muito do meu trabalho e, enfim, me abriu as portas pra me receber gratuitamente. E eu vim, cara. E aí, tô aqui... Tá na casa da coroa aí, meu irmão. Três meses que vai ficar lá. Vou ficar um tempinho, uns três meses por aí. Uns três meses. Enfim, ela tem outros espaços também, que a gente tá conversando, possibilidades aí de a gente trabalhar junto, de a gente ir fazer outras coisas aqui em Portugal também. Então tá um movimento de peças assim, esse xadrez tá muito rápido, sabe? Mas é muito lindo, cara, de fato ter a capacidade, assim, de às vezes olhar de longe, assim, e ver as peças se movendo e tu fica assim, caraca, eu sou abençoado mesmo. Mas eu sou abençoado, você também é, você também é, todos nós somos, cara. A gente precisa perceber, precisa estar atento. E agradecer. Exato. Que eu acho que o conceito, se eu não me engano, vem do Jung, né? Das coincidências significativas que ele chamou, que ele começou a estudar isso, fez alguns experimentos e entendeu que não são coincidências aleatórias, né? Isso, e só que eu acho que o grande diferencial é você primeiro ter a consciência de que isso existe, então a awareness, né? De entender o conceito da sincronicidade e depois desenvolver essa observação sutil, né? Você conseguir dar um passo pra trás e entender que os pontinhos vão se ligando sem necessariamente ter uma linearidade, uma racionalidade por detrás, né? E comigo, a Vipassana, a experiência lá que eu sei que você também fez e foi bem imersiva, me ajudou muito a desenvolver essa percepção ainda maior da realidade sutil. Eu queria que você falasse um pouquinho se a Vipassana te ajudou e outras coisas que você vivenciou aí na sua vida e que te ajudaram a aguçar essa percepção. Massa. Então, a meditação, ela é a principal ferramenta pra você desenvolver a presença, ponto. Porque é um momento ali de você observar aquilo que é inconstante, que são seus pensamentos, sensações do seu corpo e tal. Na verdade, dentro do Vipassana eles falam isso, né? Observe a inconstância, a impermanência, a Nietzsche. É Nietzsche. Então, que é a natureza da realidade, tipo assim, é tudo impermanente, cara. Sua vida, você tem a ilusão da estabilidade, sabe? Mas é tudo impermanente. E quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a perceber, enfim, as coisas mais simples e mais sutis, né? Então, a meditação, pra mim, é a principal ferramenta pra me trazer, me lembrar do centro, né? Me lembrar da verdade, né? Me trazer de volta pro centro. E eu acho que todos nós deveríamos desenvolver essa prática meditativa. Existem várias, pode ser sentado meditando, pode ser, enfim, cozinhando. Existem diversas formas de meditar. Só que desenvolver o awareness, que é a observação plena de si mesmo, dos seus pensamentos, das suas sensações que tá acontecendo. E não simplesmente como nós geralmente estamos, que é simplesmente reage, 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 reage. Tudo incomoda ou tudo dá prazer. Então, a gente tá o tempo todo reagindo às coisas. E conforme a gente reage às coisas, as coisas, a gente se torna refém das coisas que estão fora da gente. A gente se torna refém de evitar dor ou ir atrás de prazer. Então, a gente acaba não tendo controle total sobre o indivíduo que somos, sabe? E o lance é a gente conseguir ter total, desenvolver, né? Total controle sobre o indivíduo que somos. Não quer dizer que eu tenha total controle não, tá, galera? Mas é um processo. Buda! Não, não. Mas é um processo eterno, até o fim da vida. É que nem músculo, né? Mas agora você já tá um pouco mais fortalecido do que cinco anos atrás. Do que cinco anos atrás, total. E o lance é isso, tipo assim, você, às vezes a gente tem acesso a um conhecimento desse que a gente tá trocando aqui, pô, num vídeo no YouTube, num livro e tudo mais. Mas isso só torna real quando você sente, cara, quando você experiencia. Que é o princípio do Vipassana. No Vipassana, você vai ficar lá e meditando. É uma retira de meditação de dez dias em silêncio. Ficar em silêncio dez dias é moleza. O difícil é meditar dez horas por dia. Se você quiser ficar lá sentado, sem se mover, e você vai sentir desconfortos que você nem imagina. Você vai sentir dores em lugares que você nem sabia dar pra sentir dor. E isso, né? E você conseguir perceber isso e perceber como é que isso passa depois. Tipo assim, você tá com uma dor horrível no joelho. Tá lá 45 minutos de meditação e já começa o joelho que parece que, cara, não vou aguentar. Chinindo, cantando ali. Daqui a pouco, cara, se você desapega disso e continua fazendo o body skin, continua fazendo a varredura do seu corpo, observando outras coisas, isso nem tá mais ali. Fui pra outro lugar. A gente foi pra outra parte, mas a gente não tá mais ali. E essa é a natureza da realidade, a impermanência, né? Então isso que eles ensinam lá, de você conseguir absorver isso fisicamente, observar isso fisicamente, e conseguir ter um pouco mais de clareza aí no seu dia a dia. Mas então a real é, por que dizer, resumindo, consuma esses conteúdos, aprenda sobre essas coisas, mas, cara, medite, olha pra dentro, experiencie isso no seu corpo, que você vai perceber depois os resultados, entendeu? Fica mais fácil digerir essa informação. Outra coisa também que é interessante, por exemplo, no Vipassa, né? A gente passa lá 10 dias meditando 10 horas por dia. Cara, no final, a gente tá num estado de sutileza, que é interessante, hein? Ah, estamos aqui na natureza. Cara, você vai olhar aqui, ó, vai dar pra ver aqui as nuances da plantinha, assim, os detalhes, a textura e tal. Coisas que sempre estiveram lá, mas você nunca notou. Eu lembro, quando eu fui fazer no local, era um corredor ecológico, assim, então tinha floresta de um lado, floresta de outro. Olha a borboletinha passando, viu, agora? É, sinal bom. Tinha um corredor de floresta, assim, em volta da gente, e o pessoal que chegou lá achou o lugar meio morto, meio parado, assim, sabe? Tipo assim, você olha pra árvore, cara, você olha pra essas árvores aqui em volta da gente, você não tá vendo elas se movendo. Esses caras estão o tempo todo se movendo. 100% do tempo. Faz o teste aí, ó. Para meia hora olhando pra árvore, assim, ó. Você vai ver como é que o vento mexe, eu mexo o tronco inteiro, mexe tudo. O mais sólida que ela seja. O mais sólida e rígida que ela seja, ela tá em movimento. Que é a percepção das realidades. A gente tá acostumado a ver a realidade sólida, grosseira, e tá lá, né, intacta e... Não vê a fluidez. Mas quando você começa a observar a energia fluindo e tal, aí é outra percepção que é essa sutil, né? Sim. Pô, animal. E pra finalizar, cara, eu queria que você desse uma palhinha sobre como que você se apresenta, agora que você percebe melhor essas sincronicidades, eu, por exemplo, a coragem de acreditar naquela intuiçãozinha, naquela sincronicidade, pra mim foi algo importante pra me deixar levar e brincar, como eu falei, com essas coincidências significativas. Como que você se apresenta pra elas hoje em dia? Cara, eu acredito que o seguinte, que o universo, ele não trabalha contra, ele trabalha a favor. Tá ligado? Porque ele é parte de quem eu sou. Quem eu sou, você... É um assunto muito complexo. Vai dar uma olhada no meu canal que a gente alabora um pouco mais isso. Mas, enfim, a gente tá todo mundo conectado. E quando alguma coisa acontece que aparentemente é o seu favor ou você tava pensando naquilo, desejando naquilo e as coisas tão se afunilando naquela direção, às vezes pode dar um medo, assim, de falar assim, cara, mas será que eu quero mesmo fazer essa... Será que eu quero mesmo dar esse passo? Será que eu quero mesmo fazer isso? Cara, que abraça essa parada, mano. Abraça. Porque a gente não sabe onde que isso vai dar depois, né? A gente não sabe, cara. É real, é assim. A gente não sabe de nada. A gente não pode controlar nada, né? Não pode controlar nada, cara. Mas, quando a forma a gente vai, sabe, se tornando adaptável e flexível e seguindo essa sincronicidade conforme elas acontecem, coisas fantásticas podem acontecer. Por exemplo, você vem parar em Portugal com uma casa que alguém te convidou pra ficar. É, animal. Cara, e é isso. Olha o cachorro aí vindo. Qual é, dog? E, cara, animal. Porra, eu acho que é isso. A sincronicidade, quando você aprende a brincar e dançar com a sincronicidade da vida, você se apresenta a milagres cotidianos e tudo é aprendizado, né? Se uma sincronicidade te leva a algo que não foi tão planejado ou tão bom na sua vida, você sai de lá mais forte. Sim, sim. E a roda... Não existe erro, só aprendizado, né? Perfeito. Foi depois dessa. Vamos finalizar por aqui. Mas, galera, é isso. Se você curtiu esse bate-papo aqui, dá uma olhada também no canal do Cadu porque ele vem aprofundando todos esses temas. Aqui a gente pincelou aqui um pouquinho desse tema tão importante e significativo que são as sincronicidades. E se você curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com uma galera porque eu tenho certeza que isso pode gerar valor na vida deles. E me segue lá também no Instagram se quiser saber um pouquinho mais desse estilo de vida, as viagens, hacks diários, tem muita coisa legal para te ajudar nessa jornada aí de transformação. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.